Mas é isso, cara, agora vocês fizeram um jogo contra o Sampaio Corrêa, não venceram, empataram, né, e agora vai pra semifinal contra o IAP, né, o time que vocês já venceram, como é que tá essa expectativa, esse trabalho já depois de amanhã, já, né, semifinal do Estadual, né? A expectativa tá muito grande, a gente tá confiante demais, pelo jogo do Sampaio que a gente fez, foi excelente, aí a gente tá indo muito confiante pra essa semifinal e se Deus quiser a gente vai ser vitorioso e vamos atrás do nosso objetivo. Janderson, o que é que tu acha que pode, que tem que ser feito diferente da semifinal do Estadual, que vocês pegaram mesmo o Sampaio, jogaram muito bem, né, se o futebol fosse justiça, quem estaria classificado pra final eram vocês, né, que vocês tiveram muita oportunidade, foram superior em relação ao Sampaio, na semifinal do primeiro turno, né, e aí o Sampaio ali com um gol de bola parada conseguiu levar a classificação, então quais são os ali, digamos, os erros que não devem ser mais cometidos e que vocês têm que, levar como lição pra essa segunda disputa na semifinal do segundo turno? Ah, os erros, não foi erro, erro, sim, foi uma, foi uma, nós não teve atenção na hora da jogada deles, o gol que eles fizeram, aí a gente trabalhou muito isso, o professor Jair trabalhou muito, as dificuldades que a gente estava, a gente, a gente, no segundo jogo agora contra o Sampaio, a gente acertou todos, como a gente tinha dificuldade na segunda bola, que tudo sobrava pra eles, aí a gente já consertamos, e se, sem final, a gente, vamos pra cima, sem erro. Sim, igual.